Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje estou aqui para trazer para vocês Wanted Dead, é isso aí, o jogo novo dos desenvolvedores de Ninja Gaiden, essa franquia espetacular aí que já dura desde lá do Nintendinho, cara, saiu no primeiro Nintendo Ninja Gaiden e os caras ainda estão aí fazendo o jogo, a galera é fogo aí, a galera é muito persistente, e eles estão trazendo um jogo, cara, completamente vibe Playstation 2, que é aquela era que tinha jogo para tudo quanto é lado, de tudo quanto é desenvolvedora e ele é um jogo que, você pode perceber que ele não tem um orçamento muito alto pelo tipo de gráfico que ele tem e tal até pela própria gameplay, mas ele é um jogo que vai focar no quê? Na diversão, em ser um jogo divertido que traz uma proposta e uma experiência diferente, porque eles estão fazendo uma combinação aí entre jogo de tiro em terceira pessoa, que você vai controlar ali com uma arminha, e também jogo de porradaria estilo Devil May Cry e a própria Ninja Gaiden aí que a gente está falando, então vai ser um mix desses dois, você vai utilizar armas ali em terceira pessoa, você vai utilizar espada e golpes de porrada ali, né, tipo de Kung Fu da vida então você vai fazer essa combinação aí, enquanto você joga numa historinha que parece ser daquele estilo que a gente está acostumado, uma história meio maluca e meio boba, mas que está ali só para realmente servir de plano de fundo para a gameplay e para a ação do jogo, para transformar em uma ação bem frenética e bem maluca e o jogo parece que pode ser jogado aí em co-op, porque sempre que você está ali, tem um cara junto do seu lado ali, né você controla o personagem principal que é uma mulher, sempre do lado dela tem um cara junto, também armado então o jogo talvez tenha a possibilidade de você jogar em co-op, que vai ser também muito divertido mas não sei ainda, não confirmo isso, só estou falando baseado no trailer que está passando aí na tela de vocês, beleza então um jogo que eu nem fazia ideia que estava sendo produzido e agora eu estou empolgado para dar uma olhada e para conferir aí porque a gameplay parece ser bem legal, aquela gameplay da hora de você realmente dar um monte de combo e depois ainda poder atirar nos inimigos, bem estilo Devil May Cry mesmo mas com um foco maior parece no jogo de tiro em terceira pessoa, né, ele tem bastante ali armas diferentes até a pose que ela anda ali, que ela se movimenta, é bem de jogo de terceira pessoa ali, de tiro em terceira pessoa mas também com essa pegada mais de Ninja Gaiden, de fazer combos com espadas e porradas no ar mas então é isso, chefões malucos também que desaparecem, tem aí no jogo e a gente vai ficando por aqui, agora eu quero saber a opinião de vocês, gostaram desse jogo? deixem aí nos comentários, acharam legal, acharam ruim? deixem aí para a gente conferir aí o que vocês acham também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Nice!